Tá zoando, velho. Quando você joga e é um jogador a raiz, você zoa o cara dentro do jogo, velho. Depois do jogo, todo mundo é amigo de novo. Sai, joga bola, toma uma cervejinha. Cara, eu vou voltar. Se você tiver algum filho, tira da sala. Certo? Dependendo da idade aí do teu filho, tira da sala. É que é a época do Gal Cracudo, né, cara? Agora, falando sério, essa época aqui ele tava meio até apertado, né? Meio que passando fome também, manja? Comendo pera belga. Eu assisti essa época aqui, beleza, galera? Esse vídeo que ele mostrou a casa dele aqui, ó, eu tava lá. E eu posso falar tranquilo, eu tava lá. Tá? Tchau. Tchau.